E aí rapaziada Cabaquinho Emerson Brasa pra vocês aí Caixa de 9 né Pega no som aí ó Pode comprar diretamente na minha loja virtual Emerson Brasa Music.com.br Esse aqui é o Cabaquinho Emerson Brasa Caixa de 9 Beleza? Um design, outro design aqui No caso teve uma modificação aqui na parte da Onde prende as cordas aqui E também aqui na boca também Outro design aqui e também ficou mais clarinho Aqui essa parte da madeira aqui, beleza? Antes era mais escuro aqui, ficou mais clarinho Então você pode estar comprando na minha loja virtual Pronta a entrega aí, valeu? Paga em até 12 vezes No cartão Valeu? Um abraço